Fala, meus queridos! Nesse vídeo eu vou mostrar três pontos-chave que mostram a divisão política da esquerda. Vamos mostrar que esses pontos são o dia 8, você viu o que está acontecendo, pessoas sendo presas, pegando 17 anos. Eu falei para você que esse negócio de 17 anos, nenhum cidadão comum do Brasil vai concordar com um absurdo desse. E a esquerda está tremendo de medo, a esquerda raiz, porque eles sabem que isso é uma armadilha. E a gente vai explicar isso para você. Também vamos falar o segundo ponto, que é o Zanin, e o terceiro ponto, que é o centrão. Muitas pessoas viram a escolha do Zanin, eu falei para vocês que a esquerda não queria o Zanin, porque o Zanin não é ideológico, ele não é alguém que votaria por essas pautas malucas. Falei para você, fui criticado, não, o Fábio Zanin vai ser isso. E você está vendo o que está acontecendo, ele não está sendo ideológico, e isso levanta muita crítica da esquerda, dizendo que Lula já está meio lelezinho da cuca, e não está acompanhando o que a esquerda quer. Lula é aquela pessoa que, como o Alexandre de Moraes, ele se sente o todo poderoso. E dois que se sentem todo poderosos, não dá certo, vão começar a brigar a qualquer momento. E o centrão, a questão de quê? A pessoa fala, Fábio, mas o Lula comprou o centrão. E eu te pergunto, o Lula comprou o centrão ou foi o centrão que comprou o Lula? A esquerda raiz não está contente com que o centrão penetre no PT. Ou, muitas pessoas dizem que o PT penetrando no centrão. Isso aí a gente bateu papo sobre esses três pontos que são chaves. Por quê, Fábio? Porque uma divisão da esquerda fortalece a direita. Uma divisão da esquerda faz com que a gente vire esse jogo o mais rápido possível. E o nosso objetivo é exatamente isso, nós queremos melhorar o Brasil. E a única forma do Brasil melhorar é você ter um governo de direita. É o que nós falamos hoje pela manhã. O Brasil, ele tem 61% da população desanimada. Desanimada com quem? Desanimada com o Lula. Desanimada com esse governo. Desanimada com o Brasil desse cara que fica viajando o dia todo, o tempo todo, sem se importar com o povo brasileiro. Então vamos lá. Se você não está inscrito no canal ainda, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, Joga esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp e Telegram para que a gente chegue ao máximo de pessoas possível. Nós temos que nos unir e deixar com que eles venham se dividir. A divisão da esquerda é muito bom. Quanto a esquerda briga com a esquerda, eu e você torcemos para a briga e comemos pipoca. Vamos começar aqui com a esquerda raiz falando sobre o dia 8. Vamos lá. Eu já, um cidadão, os três são, nenhum dos três é branco. Olha isso. Olha o vitimismo da esquerda. Foi falar em mulher negra? Nenhum dos três é... Será coincidência que o STF que defende a mulher... Quando eles falam aqui da mulher negra, ele está dizendo que a esquerda quer colocar uma mulher negra no STF. Então, por isso que está usando esse contexto. E aí, um dos defeitos da nossa direita é que às vezes a gente não usa da política, não usamos, porque a esquerda, eles usam as armas que muitas vezes a direita dá para eles, né? A arma política. Por exemplo, feminismo, né? Você vai ver que muitas pessoas da direita criticam o feminismo. Só que, quem é que criou esse movimento feminista? Foi a direita, foram os conservadores. Nós criamos o movimento para o direito das mulheres. Aí, esse movimento, ele é sequestrado pela esquerda. E a direita, ao invés de debater, dizendo... Ei, 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 esse movimento foi criado por nós. Nós criamos esse movimento. Nós, direita, criamos esse movimento. E lutamos, sim, pela mulher. Lutamos pela mulher ter direito ao voto. Lutamos pela mulher ter todos os direitos que ela tem hoje. Então, o que vocês lutam para esse movimento feminista é mentira. Nós lutamos pelo fato. A mesma coisa, por exemplo, o movimento para os trabalhadores, né? O Labor Day aqui nos Estados Unidos. Foi lutado e conquistado pelos conservadores americanos. Todo direito do trabalho... A direita não é contra o direito do trabalhador. Só que a esquerda sequestrou essa pauta e diz que eles lutam pelos trabalhadores. Não, não é verdade. A direita, os conservadores, lutamos pelo direito do trabalhador. Nós não somos pró-empresários contra o trabalhador. Não, nós somos pró-equilíbrio. Tanto o empresário tem que cumprir suas regras, como o trabalhador tem que cumprir suas regras. Nós não queremos que o empregado seja um escravo do empregador. Mas nós também não queremos que o empregado venha dominar e mandar na empresa. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, é isso que os conservadores sempre lutaram. Então, ele está falando aqui dessa questão. Então, é muito interessante você prestar atenção como ele tem medo do que está acontecendo. E, de fato, nesse aspecto ele está certo. O negra já pegou para colocar pregado na cruz. Aí, para a gente terminar o nosso raciocínio, a esquerda usa do vitimismo. Então, ele entrega essa munição para a gente. Aí, a direita não usa. A direita não usa a munição que é entregue pela esquerda. Por exemplo, se isso aqui... Vamos reverter. Se fosse o dia 8, um presidente Bolsonaro ganhou as eleições, e aí você tem a esquerda querendo entrar, invadir, o que iria acontecer? Eles iriam se vitimizar, dizer, olha, vocês estão prendendo pessoas pobres, vocês estão prendendo pessoas negras, vocês estão prendendo... É isso porque vocês são racistas. Eles usam isso em seu favor. E a mídia vai ter muita dificuldade, teria muita dificuldade de dizer o Alexandre de Moraes está certo. Entendeu o problema? Então, ele tem um ponto aqui que a gente precisa aprender muito ainda com a esquerda. três negros. Um é funcionário da Sabesp. Era, foi demitido. Quando apareceu o vídeo dele, falando que ele estava lá em Brasília, ele foi automaticamente demitido. Porque aqui você sabe, né? Você não precisa ser culpado de nada. Olha, olha, ironia. A primeira coisinha... Ironia. Só passa o facão. Ironia. Um é um ambulante. Ambulante. Imagine o perigo representado por um ambulante. Ambulante. Aí, o STF, lógico, tem que tratar com a maior dureza. Perigoso o terrorista. Ironia. Deu 17 anos de cadeia para o primeiro cidadão, 15 para o segundo, sei lá o quê. Uma coisa dantesca. Se você cometer um homicídio, normalmente você vai pegar 20 anos de cadeia. Olha isso. O cidadão está sendo condenado a 17 anos de prisão por ter estado naquela manifestação rocambolesca que a direita fez em Brasília. Ele é um cara totalmente contra o Bolsonaro, um cara totalmente contra a direita, é um cara que odeia o imperialismo americano, não é o cara que está... Entendeu? Aquela visão totalmente de esquerda. Mas ele não está falando isso porque ele quer ajudar o bolsonarista. Ele não está falando isso porque ele quer ajudar o Bolsonaro. Ele está falando isso porque ele está desesperado, porque ele está vendo que isso vai acabar acontecendo com eles. É isso que ele está desesperado. Ele não está falando para a direita, ele está falando para a esquerda. E eu estou mostrando isso para você, para você entender como a esquerda raiz está desesperada, como eles estão divididos. Porque se eu falar para você, eu falo para mim, não é possível. Quer dizer que a esquerda está contra a prisão dessas pessoas? Sim, existe da esquerda raiz que são contra essa prisão. Prender um cara, um vendedor ambulante, por botar 15 anos de cadeia, porque o cara esteve ali, porque todos foram julgados no mesmo balaio. Então é problemático. Então você vê a divisão. Vamos lá, esse é o primeiro ponto. Tinha ninguém nem armado de faca. Tinha um cara com um cortador de unha. Ironia, galera, ironia. Ironia. O pessoal fala que aquilo lá foi um golpe de Estado. Mas veja bem, se a polícia tivesse apreendido qualquer quantidade de arma, eles teriam mostrado para a gente em uma fotografia. Exato. Alguém viu essa fotografia? Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Porque quando o pessoal quer exagerar, eles também usam qualquer coisa. Visivelmente, o pessoal foi lá desarmadíssimo da Silva Xavier. Exato. E aí a gente pode colocar várias coisas aqui que a gente pode falar. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o STF brasileiro, ele começou a imitar tudo o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o dia 6, no Brasil foi o dia 8, eles começaram a imitar. Não, que lá foram presos, aqui tem que ser presos. Nos Estados Unidos foram mais de 1.143 pessoas presas. No Brasil foram quase 2 mil. Então eles foram os imitando. Só que, nos Estados Unidos, as pessoas que invadiram, olha quantos anos eles pegaram de prisão. Mas Fábio teve um cara que pegou 20 anos de prisão. Esse cara não era somente porque ele invadiu. Esse cara era um cara que tem uma milícia, era chefe de milícia, fortemente armado, que fazia... Então é uma coisa totalmente diferente. As pessoas que simplesmente invadiram... Por exemplo, lembra aquele cara com chifre que apareceu, todo mundo ficou sabendo dele? Bota duas mãozinhas. Quem lembra daquele cara? Ficou visto no mundo todo, um cara que botou uma máscara assim, parecia um bicho, um búfalo, sei lá que negócio aquele. Então aquele cara pegou 3 anos. 3 anos. O cara que foi conhecido. 3 anos. Aí o carinha no Brasil, que fez a mesma coisa que esse cara, pegou 15 anos. Um ambulante. Um homem negro. Um pardo. Ou... Como é que eles falam aí? Mas, olha aí. 15 anos. Você não vê isso? Olha, se fosse um cara branquinho que teria pego, olha o que a esquerda usaria. Entendeu? Olha só como é que a esquerda, ela sabe entrar na mídia e bota a mídia, tira a calça da mídia, né? Porque a esquerda iria combater isso a si mesmo. Pera aí. Se esse cara fosse branquinho, lourinho, ele pegaria isso? Olha só como é que a esquerda é. É, meu amigo, a esquerda não é mole, não. Se você faz uma manifestação desarmada, não é golpe de Estado. Period. Concordo. É um ato político. É um ato político. Pode ser um ato político com objetivos muito ruins. Do meu ponto de vista, o objetivo de defender o Bolsonaro contra o governo Lula é péssimo. Mas não tem importância. Porque se a gente for permitir só o ato político com o qual a gente concorda, aí, né, não tem ato político, só o seu. Exatamente. Então, na visão dele, aquilo ali foi um ato político, concordo, foi um ato político, um ato de manifestação. Algumas pessoas poderiam até pensar na cabeça delas que elas estavam derrubando o governo. Mas, por exemplo, eu posso pensar que eu vou derrubar a Lua. Isso não faz com que as pessoas acreditem que eu vou derrubar a Lua, né, pelo amor de Deus. Então, é a mesma coisa. Uma pessoa pensar que ela vai derrubar o governo, isso aí não quer dizer que aquilo ali vai ser um golpe. Porque ela não tem nenhuma capacidade de fazê-lo. Não tem armagem, não tem exército, não tem militares, não tem grupos, não tem nada para apoiar isso. Então, eles simplesmente pegaram aquilo ali para dar um exemplo. E esse que é o grande medo, o exemplo. Ah, mas o pessoal invadiu o prédio. Tudo bem, meu amigo. Ato político frequentemente termina com invasão de prédios. Olha ele se defendendo, porque a esquerda faz isso direto. Eu tenho uma militância de mais de 40 anos. Olha isso, mais de 40 anos de esquerda. que eu vi, participei de ocupações de terreno urbano, terreno rural, fábrica, local de trabalho, escola, universidade, reitoria, prédio público, ministério, prédio da empresa estatal. Eu não consigo nem contar quantas vezes eu participei disso daí. Está entendendo, pessoal? Está entendendo o desespero da esquerda? Porque é isso que eles fazem. É isso. Eles sempre invadiram lugares. A primeira vez que a direita invadiu foi agora. E se ferraram. Só que isso vai criar um precedente que a esquerda, muitos aí esquerdinhos, pessoas que fez o Elinho, não estão entendendo. Ele está entendendo. Ele não está... Desculpa. Ele não está ajudando o Bolsonaro. Ele está desesperado. Porque ele mesmo confessou que durante 40 anos aí, ele, militante, invadiu tudo quanto é lugar. E se invadir agora, vão usar o mesmo precedente para botar os caras na cadeia por 15 anos. Esse que é o medo da esquerda. Lembrando a você que agora, com o sindicato voltando, a CUT vai voltar e ir às ruas porque vão ter dinheiro para dar comida, comprar bandeira, comprar ônibus, comprar tudo, porque o dinheiro foi isso. Essa é a jogada do Lula, vamos entender? Então, eles vão fazer a mesma coisa e vão acabar todo mundo preso. Então, esse é o desespero da esquerda. Por isso que a esquerda está pé da vida com a esquerda por causa desse movimento. O primeiro Henrique, que está aqui do meu lado, ele foi demitido do Correio porque ele invadiu o prédio dos Correios, o prédio central dos Correios em Brasília. Olha isso. mas ele não pegou 17 anos de cadeia. Seria absurdo. Olha isso. Nós contestamos o fato de que ele fosse demitido e finalmente era um movimento político. Né? E a demissão dele foi uma perseguição do pessoal do Correio. E foi na época do PT, não é, Henrique? Na época do PT. Olha a divisão. Bom, quer dizer, o pessoal pode argumentar o que quiser, mas invadir um prédio público não é golpe de Estado, não é terrorismo. A não ser que você invada o prédio público com uma força poderosa armada. A direita, ela conseguiu inculcar na cabeça de setores da esquerda uma ideia que é uma ideia tenebrosa. Olha isso. É o seguinte, é preciso um castigo exemplar. Mas ninguém parou para pensar o que exatamente é um castigo exemplar. O que é um castigo exemplar? Então ele está dizendo que essa ideia é da direita. Essa ideia não é da direita. Essa ideia é daquele pessoal limpinho ali que é um castigo exemplar. Porque eles estão querendo castigar a direita. Então essa ideia não pode ser da direita. Então é o que eu falei para você. Se você presta atenção como é que está confuso porque o Brasil é dividido em três. Você tem a direita verdade, você tem a direita limpinha, o establishment e você tem a esquerda. Então é isso que está acontecendo. Então eles querem um exemplo, um exemplar à direita. Prender esse cara que é um cara que vendia coisas, um cidadão comum como eu e você, botou um cara 15 dias na cadeia, um cara que nunca esteve na cadeia antes e dizer que isso é um exemplo para que os outros tenham medo de fazer o mesmo. precisariam ficar em regime fechado. Não sei se isso significa que a pessoa não é elegível para a progressão da pena. Não consegui ver isso aí, mas se for assim é ainda mais monstruoso. Significa que o cidadão vai ficar 15 anos preso na cadeia por ter participado de uma manifestação política. Então, pessoal, aqui você vê o ponto 1 totalmente dividido. Concordo ali porque ele está protegendo a esquerda e protegendo a esquerda ele começa a falar a verdade, a esquerda mente. Lembra você que nós conservadores agimos com princípios e eles não. Então essa é a grande diferença. O ponto 2 é que nós já falamos bastante no nosso canal. A esquerda não queria usar ninguém porque a esquerda via o Zanin como alguém que não era um progressista, alguém que não era ideológico. Então se você coloca o Zanin no STF o que vai acontecer? O Zanin não vai agir de maneira ideológica. Não quer dizer que o Zanin seja um dos nossos. Não quer dizer que eu goste do Zanin. O que eu estou dizendo é que ele não é ideológico. Então, por exemplo, na questão da liberação das drogas ele votou contra. Por que ele votou contra? Porque ele não é ideológico. ele vota de acordo com o que ele entende da lei. Então várias das coisas nós vamos discordar. Por exemplo, certamente ele vai votar em favor ou contra a Lava Jato. Certamente ele votou agora para a prisão do cara. O Zanin falou que entre, eu acho que foi 15 anos que o Zanin deu, o Alexandre de Moraes deu 17, eu acho que ele deu, sei lá, não foi se foi 7 ou 15 anos. Ou seja, foi concordando. Na verdade, todos os juízes concordaram com a prisão e eu também concordo com a prisão. Mas tinha que ser o quê? 6 meses? 3 meses? Tinha que ser algo assim e não 17 anos. É um absurdo total. Então esse é o outro ponto interessante do Zanin. E já o terceiro, o terceiro ponto é o centrão. As pessoas não estão entendendo. A esquerda, ela está muito, mas muito pedavida com o Lula porque o Lula está se vendendo ao centrão. A direita diz que o Lula está comprando o centrão. Quando você vê a esquerda e o argumento da esquerda, a esquerda diz que Lula está se vendendo ao centrão. É a mesma coisa que eu falei para você. A direita diz que Alexandre de Moraes é petista. Os petistas dizem que Alexandre de Moraes é de direita. Ou seja, é essas coisas que a gente começa a observar e precisamos, às vezes, assistir e entender como os nossos adversários pensam para que a gente possa fazer análise mais positivas, para que a gente possa acertar nas nossas análises. Então, por exemplo, eu vejo essa divisão. Eu vejo que a esquerda, nesse momento, eles veem que eles perderam a força. Eles não têm força mais. Eles tiraram, por exemplo, petistas de ministérios para colocar globalistas. Então, os globalistas, eles estão ali para fazer com que o Lula não vara o comunismo. Então, os globalistas, eles estão ali porque eles precisam que o Lula fique na agenda verde, que o Lula se aproxime ao Biden, que o Lula se aproxime à Europa, que o Lula deixe de falar besteira contra o Ocidente, que o Lula não se entregue ao comunismo. É isso que está acontecendo ali agora. Então, essa guerra, essa briga de Centrão e essa briga de Lula é exatamente por isso. O Centrão não quer que o Lula faça o que o petista quer de uma vez por todas, que é chutar o balde, se entregar de vez e criar, fazer do Brasil um comunismo de uma vez para outra. É isso que a esquerda quer. A esquerda raiz quer uma, entre aspas, guerra contra o imperialismo americano. Eles querem ir com tudo para cima dos Estados Unidos, ir com tudo para cima do Ocidente, abraçar a China e a Rússia, a Venezuela, a Nicarágua, a Coreia do Norte. Eles querem esse grupo do BRICS novo que eles criaram, esse foro de São Paulo com esteroide, fazer isso. Só que a esquerda diz que Lula se vendeu para o Centrão, o Centrão domina o Lula e quem manda no Brasil agora é o Centrão. E isso desespera a esquerda porque eles não vão conquistar os seus objetivos, porque a esquerda acredita que essa é a última chance deles, porque quando o Lula cair, eles não terão um substituto, eles não conseguirão votar ao poder. Então eles não ficarão muito tempo sem votar ao poder se Lula cai. Então eles precisam ganhar agora, eles precisam conquistar agora, eles precisam do resultado agora. E isso, eles estão desesperados porque o Lula não está conseguindo entregar esse resultado que eles queriam, entregar o poder. Lembra que falaram que não é simplesmente ganhar uma eleição, mas é o poder, ter o poder? porque o Bolsonaro era presidente, mas também o Bolsonaro não conseguiu governar como queria, porque era uma briga ali dentro. Então o que eles querem é que o Lula consiga governar como um ditador que ele é, como fascista que ele é, só que ele não está conseguindo. E eles estão desesperados porque o tempo está chegando, o Lula vai acabar saindo porque já está velhinho e está doente, muito doente, muitas coisas vão ser operadas agora. Então, o medo deles é não conseguir colocar ninguém no lugar do Lula. Então eles precisam que o Lula venha se apoderar das forças armadas, se apoderar do sistema e conseguir assim se perpetuar no poder. Então essa é a guerra que eles estão, a divisão total dentro da esquerda nesse momento. Então é isso aí, galera, 22 minutos, Deus abençoe vocês, vocês tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, te vejo depois. Tchau, tchau.